Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e queria chamar vocês para participar desse dia de rotina aqui comigo. Coloquei faxina aí no título, mas faxina para mim é igual no Brasil, né gente? Lavar a janela com mangueira, lavar tudo, as paredes. No Brasil eu lavava tudo, os azulejos da cozinha, né? Cerâmicos. Então eu acho estranho falar faxina, mas é uma clean, né gente? Aqui fala clean, uma limpeza geral, uma organizada, porque a casa está precisando, gente, está um horror de bagunça. Vim mostrar para vocês como está tudo agora no início, para depois mostrar o final para vocês, tanto que é bom a casa arrumada, né gente? Então eu vou começar agora e resolvi gravar para vocês. Então não reparem, porque realmente, gente, está bagunçada, aqui é vida real. Vou mostrar para vocês agora. E se você não é inscrito, gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, sempre tem vídeos variados, tenho certeza que algum vai agradar você. Então já se inscreva, já ativa o sininho para não perder nada, não perder o próximo vídeo. Deixa o seu like no final do vídeo se você gosta desse tipo de vídeo de rotina, de vida real, de faxina, tá bom? E dá uma voltinha aí no canal aí, vê se tem mais algum aí que te agrada, já assiste também, tá bom? Vou mostrar agora como está a minha cozinha aqui, conjugada, que é junto com a sala, para vocês verem. Gente, a sala está escondida ali, ó. Essa aí é a minha filha, para quem não conhece. Fala oi, Sara. Oi. Ela está escondendo, gente, porque a cozinha é dela hoje. Olha para vocês verem como está. Olha a bagunça, gente, ó. Tudo fora do lugar, é mais a desorganização mesmo, ó. Porque vai bebendo uma coisa, vai comendo outra coisa e vai revirando tudo. Ó, tudo bagunçado, ó. Vendo o fogão, está sujo também. Está tudo bagunçado, né, Sara? A minha plantinha está morrendo, gente, ó. Minha babosa está morrendo. Eu vou pôr ali na janela para ver se ela vai viver, voltar a viver de novo. Não sei se ela gosta de sol. Eu sou péssima com planta, gente. E a cozinha está assim, ó, gente. Cheio de coisa fora do lugar. Aquele pinico ali nunca foi usado, viu, gente? Está ali porque eu comprei agora, é novinho. Vou guardar ele ali, tem o brinquedinho da menininha que eu cuido aqui. O pano de chão também está ali. A mochila do meu marido trabalhar. Aqui tem blusa de frio, jaqueta para tudo enquanto é lado. E está essa bagunça. Viu, Sara? A cozinha é sua. Ó, coragem, gente. Depois eu mostro para vocês como ficou aqui, gente. Depois que ela arrumar. E eu vou pôr minha plantinha aqui nessa janela. Para ver se ela vai viver, né, gente? De novo. E aqui, gente, tem uma vassoura aqui fora do lugar. Ah, vocês que têm acompanhado meus vídeos, ó. O homem começou a arrumar ontem, gente, a água. Graças a Deus. Ontem a gente já tomou banho na água quente à noite. Ele arrumou, já era quase 11 da noite. Eu ainda tomei banho na água quente. O povo aqui em casa tomou no balde. Porque estava difícil, estava estragado, gente. Ele vai voltar, as coisas dele estão aqui, ó. Ele vai voltar para consertar. Então, tem que deixar as coisas dele aqui quietinha. E tem uns brinquedos do meu menino aqui jogados. Tem chinelo aqui do meu marido. Tem uns lixos aqui porque ele terminou 11 da noite. Então, agora que eu vou varrer, vou limpar. Deixa eu mostrar mais aqui para vocês. Ó, gente, o banheiro está bagunçado. Tem toalha pendurada para secar. Não sei se vocês são assim, gente. Eu coloco de noite para dar uma secada. Ó, tem outra pendurada aqui. Tem algumas roupas aqui atrás, ó. Tem que guardar porque a gente tira na hora do frio, na hora da pressa. O cesto está lotado de roupa. Já coloquei um pouco para lavar, então vou lavar o resto. Esse balde, gente, era o balde. Olha o tamanzinho desse balde. Que nós estávamos tomando banho. Nós passamos um dia tomando banho com esse balde. Vocês estavam me assistindo, viu? Por isso que ele está aqui ainda, gente. Ô, meu Deus. Tinha que encher o balde. Parece que a gente nem tomou banho, né? E aqui está tudo bagunçado também. Ó, o cesto de lixinho já está cheio. A banheira está bem suja, gente. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Mas está bem suja. Fica tudo sujo assim, gente. Ó, respingado. Ó o box, como é que fica, ó. Todo respingado. E aqui, gente, ó. É o outro quarto. Olha o tanto de roupa que eu tenho que dobrar, gente. Ó. Muita roupa para dobrar. Está vendo? Muita roupa. E aqui tudo bagunçado. Vou ter que dar uma organizada. Arrumei cabelo ali. Deixei a bagunça ali. Meu menino veio e pôs brinquedo ali. Então, está desse jeito, gente. Eu já deixo o celular aqui, ó. Para mim, eu vim indo, arrumando. Porque eu gosto de ouvir indo. Esse quadrinho faz a dica que está aqui, ó, gente. Eu vou colocar umas fotos nele. Vou arrumar bem bonitinho também. Tem brinquedo caído aqui. E meu quarto está uma bagunça. Galuz aqui. Ó, gente. Tudo bagunçado mesmo, ó. Então, eu vou mostrar tudinho para vocês. Como vai ficar. E aqui, gente, é o quarto da Sara. Ó. E tem uma pessoinha custosa dormindo aqui na cama dela. Eu falo para ela não deixar ele vir aqui para a cama. Porque para a minha cama ele não vai. Mas aí ela vai e deixa ele vir para cá. Não adianta falar. Olha, gente, que bagunça, ó. Tudo bagunçado. Olha. Olha isso. Os guardar roupa nem adianta arrumar. É o prazo de arrumar. Eles bagunçam tudo. Revira tudo. Olha isso. O do meu menino ainda está mais ou menos que é eu que cuido, né? Eu vou lá, arrumo. Ele vai pegar qualquer coisa. Também bagunça. Mas o dela fica pior. Olha o tanto de roupa. Meu Deus do céu. E aí está tudo bagunçado. E dá para ver o que dá tempo de fazer hoje, né? E tem copo aqui. Tem tudo aqui, ó. Aí depois eu mostro para vocês o resultado de tudo. Tchau. 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 Gente, meu marido já colocou, ó. Eu escolhi essas fotinhas aí. Esse aqui foi o dia que deu muita neve aqui. Esse aqui foi o aniversário do meu filho. Eu quis essa foto porque está a nossa família toda. É raridade nós tirar a foto de todo mundo, né? Aí meu germe, minha filha, minha outra filha, meu filho, meu marido e eu. A família toda, né? E aqui minhas duas filhas comigo, né? E aqui eu, mas meu esposo. Eu quis colocar a família toda. A gente colocou aqui, né? No corredor. Ó, que quem entrar já dá para ver. Então é isso, gente. Aí eu vou passar o aspirador de pó no chão. Vou limpar. E é isso, tá bom? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.